Oi pessoal negócio é o seguinte eu tô cortando aqui a roda de caminhão para fazer a luneta aqui para fazer as usinagens quando eu precisar porque tipo assim eu tô pensando fazer um torno caseiro para mim aí eu já tenho na luneta já facilita aí já né depois eu cortei aqui cortei aqui no plazo cortei torto mesmo que eu tenho que dar um acabamento aqui com a lixadeira para ficar igual aqui ó aí já cortei aqui agora eu vou mostrar cortando esse daqui ó para nós dar prosseguimento aí na construção dessa luneta aí que tipo vou fazer um pouco cada dia para poder é eu preciso essa luneta aqui para fazer uma usinagem aqui né e com essa luneta já facilita para mim aqui deixa eu colocar um tripé aqui para nós chegar o aço aqui vamos meter fogo aqui cortar logo essa terminar de cortar essa roda de caminhão aqui olha vamos cortar a roda de caminhão aí deixa eu ligar a máquina aqui e aí e aí Vamos lá. Olha, já cortou já. O negócio é bruto, hein? Olha aí, agora é só tirar o pedaço daqui, ó. É só bater e já sai, já deve ter ficado grudado nas... Porque pressionou aí, porque esse ar tava tudo lascado aí, ó. Tava tudo fudido esse ar, é... Aí, ó, como é que ele tava com o bocado. Pode ver que ele tava com o bocado, ó. Deixa eu mostrar já assim. Ó, pode ver que ele tava com o bocado. Aí eu podia ter pegado um ar certo, porque esse aqui tá muito lascado pra fazer uma luneta aí. Vou ter que ver se eu só não consigo endereitar ele, porque daí, aí... Deixa eu pro outro projeto sair. Deixa eu dar umas batidas aí pra ver se sai. Vou tirar esse alicate com a pressão daqui. Olha, vamos tirar aí, eu vou ver se sai. Agora já saiu, ó. Pera aí. Ficou um lugar aqui ainda que não tinha cortado, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada se não fosse o plasma pra cortar isso aqui. É a grossura da chapa. É, mas acho que dá pra fazer uma luneta assim, ó. Dá uma olhada a grossura, ó. Dá uma meia polegada isso aqui, né. Se não der, beira, ó. Dá uma olhada, as barbas saem facinha, ó. Dá uma olhada nisso aí. Ó, que corte. E aqui eu cortei sem garga, hein. Aí é só dar um retoque com a lixadeira aqui. Agora, vou dar um grau aqui pra poder endereitar essa placa aqui, já pra eu poder fazer a... Isso aqui dá pra fazer uma churrasqueira ou um... Algum outro projeto aí. Se cortar aqui, dá pra fazer retalho, ó. Aí passa na calandra. Descalandrei, no caso, o material que descircula ele, que daí ele fica uma chapona aí, ó. Dá pra utilizar o jeito que o material tá caro, né. E esse restante aqui. Dá pra utilizar também. Aí como é que ficou boa aí, ó. Deixa eu dar uma... Um acabamento aqui agora. Aí é, vou dar um acabamento aqui pra poder tentar... Acho que eu vou tentar endereitar ele primeiro, porque, tipo, se não endereitar ele não ficar prestando aí. Aqui tá quebrado, ó. Aí é. Podia ter pegado um arubão aí de oito furos. De dez furos, que não causa o buraco aqui até maior, ó. Depois que eu vi isso. Aí é. Isso aqui vai dar também, ó. Ninguém vai usar uma peça desse tamanho, tá, cabexiga aí. Que, tipo, o ralamento vai recuar até aqui assim, mais ou menos. Olha o tamanho que isso aqui vai ficar. Vai ficar gigante aqui o buraco aqui pra poder fazer a usinagem aí, né. Deixa eu tirar essas rebarbas. Essas rebarbas é só você bater aqui, ó. Olha como é que sai, ó. Sai fácil. Só assim, ó. Aí é só... É só bater assim, ó. Aí deixa eu... Vou dar, acho que uma esmerilhada aqui por causa dessa esquina aqui, ó. Aí o que que acontece? Nós vai... Já pra dar pra segmento aqui, né. Vou cortar os três ferros daqui. Os três ferros quadrados. Os três ferros quadrados. Vou cortar os três de dentro também, né. Aí eu vou ter que colocar umas roscas aqui pra regular ele. Aí coloca uns ralamentos na ponta aí. Vou colocar com ralamento. Aí vai ficar uma luneta. Aí vou só dar uma base aqui. Pra mim já utilizar no cardanho do trator articulado aí. Deixa eu dar um acabamento aqui nele pra adiantar aqui. Aí vamos chegar... Vou pegar o aço pra arreba aí. Eu vou dar uma desbastada nesse aqui, ó. Deixa eu terminar aqui. Porque esse aqui vai dar um trabalho africado, ó. Dá uma errada aí. Deixa eu terminar aqui. Eu mostro mais essa peça já toda acabada aí. Que não é só dar o cerro. Já é pra fazer a luneta aí. Ó, o negócio é o seguinte. Já acabei de dar um acabamento razoável aqui. Ó, não vou dar acabamento mais do que esse aqui não. Porque é apenas uma luneta, né. E outra. Ela vai ser assim, ó. Eu vou colocar uma base aqui. Eu vou ver, ó. Bem torto mesmo, tá. Aí eu passei a lixadeira na angular aqui, ó. Com o disco de desbaste. Aí aqui eu não vou soldar agora, não. Eu vou soldar esse aqui. Depois eu soldo isso aqui. Porque é tipo assim, ó. Acho que eu vou ter que cortar aqui. Pra fazer uma drobadice aí pra abrir ela. Mas por enquanto eu vou deixar inteirinho assim. Depois eu bolo uma drobadice aqui. Porque é tipo, toda luneta tem que abrir o meio aí, né. Uma meia lua pra um lado, outra pra outro. O que que acontece? Agora eu vou chegar a marreta aqui pra cima. Vou tentar endereitar isso aqui. E se não endereitar, eu abontando isso aqui. Deixa pra outro projeto aí. Porque é tipo assim, ó. Tá muito lascado mesmo esse ar aqui. Ele é de oito fura. Tá toda fodida. O que que acontece? Deixa eu colocar ali na chapa de ferro ali. No toque. Vamos chegar a marreta pra arriba e ver se derresolve isso aí. Deixa eu tentar endereitar isso aqui. Olha, vamos endereitar. Ver se endereita aí. Deixa eu dar umas marretadas aí pra ver. Olha, vamos chegar a marreta pra arriba aí. Olha, vamos lá. Deixa eu endereitar aí, depois eu mostro já endereitado isso aí, mas eu acho que endereita, ó. Dá manhã da situação que tem isso aí, ó. Me ia ter pegado uma roda, uma roda de caminhão certa aí, né, e que não esteja quebrada aqui, ó. Deixa eu tentar endereitar lá, que depois eu mostro pronta já. Aí, ó, já terminei de dar o acabamento aqui, fiz uma soldagem, não compensa, tem que pegar a roda certa, viu. Peguei essa roda aqui, né, achando que era fácil, ó, tá toda lascada ainda, ó. Ó, endereitei, ficou mais ou menos, ó. Na realidade, isso aqui não compensa jogar isso no mato, não compensa mexer aqui, não. Muito trabalho, é meu pegar a roda certa, isso já tem um trabalho lascado pra cortar aqui, dar acabamento, ó. Tive que soldar ainda essas porcaria aqui, que tava tudo fodido aqui, quebrado aqui, ó. É complicado, é meu ter pegado uma roda de 10, porque o buraco é maior, dava uma luneta maior. Perdi meu tempo com isso aqui, ó. Agora, tipo assim, não perdi o tempo, porque eu vou aproveitar ela, porque eu já comecei, agora eu vou até o fim, né. Vou terminar essa parte aqui, já dá dos ferros aqui agora, eu tenho que cortar os ferros aqui agora. Deixa eu adiantar aqui, vou pegar os ferros, vou cortar os três serros que vão aqui agora. Pra poder fazer essa divisória aqui, ó, de três, vou ter que dividir em três aqui pra colocar os rolamentos aí. Pra colocar, dá um trabalho asquerdo isso aqui. Pensa no trabalho que dá isso aqui, ó. Aí eu vou fazer isso aqui nos três vídeos, porque senão vai dar muito trabalho mesmo aqui, isso aqui é complicado. Deixa eu adiantar aqui, vou pegar o serro pra cortar o serro daqui agora. Que no caso vai três serro quadrado aí, e depois vai mais três pra embutir por dentro aí, pra fazer as... A regulagem aí, ó, do tamanho que você quer aí.